Seja muito bem-vindo, homenheiros, seja muito bem-vindo, homenheiros, para o décimo primeiro episódio de The Dungeon Lock da Rubacca. Aqui no Omni, eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Rapaz, esse troço aqui é uma enxadada na minhoca. A gente não pode dar mole e vem uma porrada. No caso, a enxada é na nossa cabeça e a gente quer a minhoca. É, partida no meio, né, estrebuchando na terra, imagens muito visuais para você. Mas você está aí, está vendo a minhoca se retorcendo na terra. Deixa aí o seu like, deixa o seu... Não, não, alguém tira a minha imagem dos meus olhos, não. Pô, cada um imagina a minhoca que quiser, irmão. Deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário e vamos para a porrada que tem um monte de orca aí para a gente tampar na porrada. Vamos para a porrada, a gente já botou o pessoalzinho aqui em fila, já está todo mundo no lugar, então vamos começar os cacetes. A gente passou a elfa de nível também. É, temos que testar... As habilidadezinhas novas. Esse cara aqui vai vir para a mão, né? Esse aqui também. Esse cara ali também. Você pode mandar um go for the ice aí. É verdade, é botar de overwatch, mas go for the ice também funciona. Ele mudou, ele agora deu só um grito. George! George, exato. Isso. E acabou por hoje, criança. Acabou. Poxa, eu tenho informações. O senhor tinha falado no episódio anterior que o portal chamava Lusé, não é? Lusé. Aham. Então, em francês eu achava que era uma palavra, mas na verdade é outra. É, perdão. Perdão, porrada desse capítulo. Ah, tá. É do verbo perdão. Normalmente o Napoleão III está se retorcendo no túmulo agora nesse momento. Ah, mas o Napoleão III... Mas o Lusé lá deve ser zoeira com o inglês mesmo. É, então. O que eu imaginei foi isso. De ser uma sacanagem mandar uma pronúncia francesada na palavra. Uhum. É... Pô, ele tá meio vendido, né? Isso aqui pega... Será que na hora... Isso aqui pega em todo mundo durante quanto tempo? Isso aqui fica? E se ficar... Eu acho que são três turnos, não é? Ali três ampulhetas que tá ali? Não, aquilo ali é tempo de agentear. Ah, o cooldown? Tem uns cinco aqui, ó. Talvez seja esses cinco turnos aqui. É, pode ser também. Eu não tô vendo muita vontade de botar ele lá pra frente pra apoiar 18 caras, não. Também não. Acho que eu vou mandar essa aqui, deixa o pessoal aqui ficando esperto. Que isso? Jesus. Metal. Metal 100%. Agora... Cara, a tanguinha do Ogre, qualquer coisa. Do Ogre é maravilhosa. Você não fale mal da tanguinha do Ogre. Foi o tiro dele que deu pra ele, pré-de-aniversário. Vou deixar você de Overwatch. Você pode dar um tiro. É, pode ser também. Né? Vem um camarada... Vem um camarada... Ah, filho do Arron com a força. Não dói a vida. Ah, mas ele correu. Ué? Oh, não. Oxe. Não tá fazendo o que aí? Tá dando mole aí, rapaz? Tá dando mole, meu irmão. Você... Eu consigo andar pra cá... Não vou tomar não, eu vou tomar uns cacetes. Você... Você der uma barrigada. Ele vai bater na mesa. Ele vai dar uma porrada na mesa. Acho que pode ser uma boa, né? Pode ser. Eu falei, vou dar uma barrigada. Eu achei que o senhor ia usar o que eu falo contra mim. Mas você foi gente boa. Você não quis fazer isso. Tá vendo aí? Nem só de ofensas, viu, meu Vitor? Caraca, 24. Parou pra frente. Não entendi por que o nosso nobre amigo anão não atirou. Porque não tava afim. Caraca, 35. 35 mais feio. Você aqui... Maldito. Pô, aí era uma boa, hein? É, vai tomar dois ataques de oportunidade, né? Vai lá. Se pegar, né? Porque... Pegou. Não, pegou, mas não empurrou. Não adianta não. Não adianta de nada. Quem sabe faz a hora. Já vai furar pra aproveitar o embalo ou vai bater? Sei lá, o cara tá com quase metade do sangue. Traga, tio. Eu vou lá. Eu vou curar o cara. É o que tem pra hoje. O triste é que não foi nenhum crítico. É, foi só um tiro. Uma barrada normal, terça-feira. Terça-feira. Caraca, tá maluco. Aqui vai tirar nada, aqui nada vai tirar. Ah, 10% pegar ali no bárbaro. Ah, e a gente... Não, não pega não, pô. A gente deu upgrade aqui, né? Agora não pegue aliado. Agora só pega em vacilão. Não, pega sim, pô. 10% de chance lá de pegar no bárbaro. Ah, não. Tá, de errar o tiro e pegar no... Eu achei que era do ricochete. Eu vou bater. Vai lá, contigo mesmo. Olha o que tem pra hoje. Acertou. Pô, a gente tira 17, cara. O maluco tira 35. Tá errado isso. Ah, e dá pra pegar o... Se você botar um waypoint aqui na frente da Priestess, eu acho que você consegue entrar na lateral dele ali sem tomar porrada. Não, mas eu consigo aqui, não. Ah, tu consegue passar por aí sem... Eu acho que consigo aqui. Não tá aparecendo o ícone de tomar os cacetes? Então vai lá. Senta o backstab nele. Vamos lá. Deu, deu, deu. Agora sneak strike. Vai lá, 51, hein, meu garoto. 42 aí. Toma, cachorro. Não, my turn não. Fica aí onde você tá. Por que você vai vir pra cá? Tá tão gostoso aí. Meu sprint também. Tão fazendo a junta, Victor. Rapaz, botar esse ricochete pra cantar já, já. É. O que ele vai fazer? O que é isso, gente? Deve dar um buff. Orc strength. Orc strength. Vai atacar. Errou, viu? Errou. Não é só a gente. Não é só a gente. Cruz, credo. Credo e cruz. 24. Foi menos pior do que eu imaginava. É verdade. Esse aqui não apanhou ainda, né? Ah, sempre a primeira vez nessa vida. Boa. I got first blood. 29. Vou ficar de frente pra tu mesmo. Vai lá. Ah, você fica aqui. Bora o bárbaro. Caraca. O bárbaro pode descer o cacete. Não vai adiantar. Acho que não compensa, né? Né. Não, acho que o da frente é mais provável. É. Nossa, ele bateu com uma... Pui a dura ali da espada. Tá bom, tá bom. Importante que pego. Eu tô te matando, é. Podia ser o cabo da espada. Podia. Agora o anão. O anão ou tu manda um tinquen aí pra... Pra se preparar pra porrada. Se bem que eu acho que vão fazer o junta no... Uhum. No... Nosso amigo. Eu vou dar um stun aqui. Você é o... Ele é o próximo a bater, eu vou dar um stun nele. Ele é... Essa parada não empurra não, né? Só de rua. Não, não, não. Empurra não. Vai lá. Boa. Ai. Pô, não pegou. Não é? Que merda. Bem, eu vou ficar aqui de frente mesmo. Vai lá. Agora é só ver. Ataque de oportunidade. Eita. Pô, não morreu. Aí. Segura, Ranger. Errou. Uh. Rapaz, eu não tô acostumado com tanta... Tanta benesse, não. Ai, Jesus. Poxa, você podia chegar um pouquinho pro canto, né? Só o Tico. Quem que eu bato? Esse aqui tá com sangue cheio. Esse aqui... É esse aqui, né? É. Agora eu vou ficar com você pra frente, porque esse cara é o próximo a bater, se não me engano. E eu me enganei. Ó meu watch. Ó, time, não vou sair do lugar mesmo. Eu posso mandar... Ai, ai, pô, medo. Eu posso mandar o... 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 É, vai pegar na gente. Tem alguém que tá com sangue baixo? Não, né? Só que quem tomou porrada foi o... Foi o ogro. Acho que pode matar alguém aí, hein? Esse aqui morre. Aí. Só alegria. Esse aqui também. Quem que vai bater depois em você? A Priestess. Acho que aquele ali tá na cara da Priestess. Deixa... Deixa eu sair com ela. Esse aqui, né? Vai lá. Não, porque a minha parada é o Recochete. Que se eu atirar nele aqui com a Priestess, pode ser que dê Recochete nesses dois. Se eu tirar esse... Ah, é verdade. E eu dou o Recochete nos dois ali. Então, atira no lado de trás, que esse daí é o único que não morre. Né? Tô lá. 22. Ah, é o Recochete. Honesto, honesto, Jair. Honesto, honesto. Cadê aqui? Ah, dá pra bater no lado de trás, não dá não? Protection e... Ah, tem... Tá. Tem uma parada que tu aumenta a defesa, não tem? É esse aqui, ó. É... Carisma e Protection. Vou dar no nosso amigo aqui. Boa. Pronto, agora você fica de frente de novo. Agora a nossa amiga... Ah lá, vai pegar em todo mundo, Vitor. É, eu acho que tem chance de, não quer dizer que... É, não. Vamos lá. Aqui é 103% de chance de acertar. Aí, ó. Aí, Vitor. Caraca, lá. Isso aqui é planilha de ameta, rapaz. Tu acha que a gente não faz ideia do que tá fazendo? É, aí, ó. Na tua cara, otário. E aí, você vai correr o risco. Ah, tu vai dar stealth. Eu tô de frente pro cara, ele vai me ver. Tu não consegue dar stealth, não, né? Eu acho que não. Ah, o cara ali vai me ver. Posso me mexer? Dá o ranker down aí, não? Não, eu posso me mexer, eu posso vir pra cá, ó. Ah, tá. Tu não pode passar na cara dele, né? É. Eu vou vir pra cá. Aqui não tem jeito. Aí é bom se esconder mesmo, né? É. Eu vou ficar escondido? Vai lá. E aí, no próximo turno? O primeiro que der uma bobeira. Vai tomar as padanas nas costas. Agora, Vitor. Ai. Ai, Jesus. Segura, Ogro. Segura. Eita. Foram dois. Caraca, 28 e 23. Já caiu fedendo. Ai. Rapaz, isso dói, hein? Uh. Bastante. Caputo. Need help? Ai, droga. Encheu o sangue do cara. Merda. Ai. Temos que levantar. Pô, o ladar. Agora eu vou passar esse cara, hein? É. Tá. Quem? O que que nós temos? Um Ogro. Um Ogro caído. Um Ogro caído. Acho que a gente pode... Pode encher. Acho que dá pra... Pô, era uma boa, hein? É. Dá pra dar uma revivida ali no rapaz. Pronto. Pronto. Ele tá meio que injured, mas já é alguma coisa. Sim. É. O que que nós temos? Temos... Aqui não tem muito o que fazer. Eu posso atacar esse cara aqui. É a única coisa que dá pra fazer. É. Com o cara mirando na gente ali, não tem muita opção sem arriscar. É. Vou atacar ele mesmo. Ainda vai dar um suporte ali com a elfa. Você sabe o jogo sobre o Drunk Orc? Cara, você fica de... Não, ele pode te dar ele. Fica de frente, né? Se ele tentar se mexer, tu... Tu dá o... Eu tô pensando aqui... É. Tá. Tá. Vai dar um ataque de oportunidade. Beleza. Vocês aqui tão... Tão... Tão afeição. Como diria... O pessoal do futebol. Tem que ser pra frente mesmo. É. Ai, critical failure! Ele bateu em alguém? Eu não sei, cara. Cara, eu sei que tá difícil. Tava demorando, tava demorando. Tava. E aí, vai usar o Tim Ken ou vai dar uma porrada no... Nesse da frente aí? Não sei, porque esse aqui tá com sangue cheio. Quanto que... Quanto que tira dele? Ah, vai tirar pouco. Quase nada. Eu vou... Eu vou usar o... E tá lá no final da fila. Vou usar o salsichão aqui. Pra encher o sangue. Vira ele de frente, pro cara. Pô, peraí. Fomos enganados. Só 10? Não, eu virei de frente. Tem... Tu falou pra virar de frente, eu virei. Meu Deus, que burro. Esse aí é bom. Não, não. Assim não. Assim vai pegando o Bárbaro. Assim no pé. Assim. Vai lá. Dá stun? Pode dar, né? Deu stun em um. Deu stun em um. Agora você fica pra frente aqui. Pô, fui enganado ali no salsichão, hein? Ai. Caraca. Doeu. Boa, garoto. É. Foi pertinho. Agora dá pra dar o... Curar, pô. Curar. Curar? Não vai dar o... Pode ser, mas eu... Quem tem alguém que tá no bico do corvo aí? O anão, eu acho. É, o anão tá ferrado. Valeu, vai lá. Tá. Vou ficar o lugar de frente. Você pode... Não posso usar nenhuma magia, por enquanto. Mas acho que saiu o... Ah, você pode... Se você usar o ataque range, não mata esse cara, não? Doze? Não dá, tá muito perto. Ah, não dá pra trás. Tá. Pode matar. Gente, mas que... Boa. Boa. Pô, o ricochete aí, hein? Não é? O que a gente foi usar antes? Agora tem que esperar. Agora tem que esperar. Cadê? Dá pra atirar no... 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 Eu vou... No arco da flecha lá atrás, mas... No arco da flecha, não dá não. Tá longe demais. Não, se você andar pra frente, né? Você tem espaço pra andar aí um... Um quadradinho ou outro. Mas não sei. Não sei se é a melhor opção, não, hein? Eu tô pensando em atirar nesse cara aqui e começar a tentar passar ele. O xamã aqui. É, pode ser. Ele parece que vai ser o cara que vai dar trabalho, né? Que ele cura. Exatamente. Tirou muita coisa? Não. Mas é o que tem pra hoje. O ladrão. O que que nós podemos... O ladrão... O ladrão... Tá andando mal pra caramba. Ah, ele vai ser detectado, né? É. Tu pode... Preparar pra ele dar o backstab no orc lá, né? Qual? Esse aqui? É. Tá. O máximo que eu posso fazer é ficar aqui. Longe disso, vocês vão me ver. É, mas aí... Tipo assim, se... Se forem te ver... Tá. Que seja pra você chegar dando o backstab sem fazer diferença, né? Mas aí vão te ver. Você vai perder o stealth. Você não vai poder bater porque você vai estar correndo. Então não... O próximo... O próximo... Faltam dois rounds ainda pra bater o cooldown do backstab. Aí... Então você pode ver que é melhor se posicionar aí. Não vai fazer tanta diferença. Pô, mas o problema é que eles se colocaram de um jeito aí que você não vai conseguir passar sem ser detectado. É. Né? Né. Não tem jeito de passar aí sem... Eu vou vir pra cá. Vai lá. Acho que é a melhor opção. Aqui de frente, caso que... Beleza, é agora. Ai. Ai, já tô sentindo doer. Ai, 27. Tem que passar naquela loja lá, cara. Pegar... É. Gastar dinheiro pra comprar equipamento que tá puxado. Ah, tem 10. Caraca. E aí, dadeu o stun? Dadeu o stun ainda. Nove. Pô, foi o menos pior até agora. É. Alguém aqui está pro first blood? Não. O... Ah não, o orc xamã tu acabou de acertar. Acertei. Pô, vir pra cá e vou bater nesse cara aqui que tá stun. É. Pode ser. Pegar também e bater no xamã também. Ou um pra lá e pegar ele de flanqueado, né? Aqui, né? Não, aqui eu vou tomar uma porrada. Um pra baixo. Um pra baixo. Se você passar aqui. Aqui, pô. Aqui? Um pra direita. Ah, senão não vai fazer diferença. Não, eu vou tomar uma porrada. É, não esquece. Vai lá. Eu vou vir pra cá e bater nele. Aqui, acho que eu vou pegar ele de lado, será? Não, tá não. 17. Isso é o suficiente pra ele ter o que se preocupar quando eu sair do lugar. Esse aqui tá quase morto. Esse aqui eu vou tomar uma porrada se vier pra cá. Putz, tava desse jeito. Esse é o doido da frente mesmo. Ah, o anão finaliza. Isso. Fica pra frente. Ó, anão agora. Porrada nele. Um, dois, três. Porrada no orto. Boa. Foi. Menos um, menos um. De grão em grão, a galinha vai ficando preparada pro Natal. Foi aqui. Eu podia ter se mexido com o ogro. Não, mas eu não quero me mexer não, porque eu ia vou me mexer. Ai. Morreu de novo. Tá o ogro arrependido ali no chão. Ah tá, agora manda um boazá, não sei o que. Uau, 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 rala. Isso aí. Até que tereque tereque tchuruk. Botar aqui de... De couve. Vai lá, dá rio no nosso amigo de novo. Volta, volta. Precisamos do nosso escudo de carne. Isso aí. Fica virado pra frente novamente. Cadê a nossa amiga elfa? O nosso ricochete não voltou. Vou botar ela pro ladinho de cá. Boa. E atacar o rapaz aqui. É, o rapaz aqui. Talvez agora eu consiga matar ele com o... É, acho que não, hein? Vai matar, hein? Sim. Você risca tomar um porradão, mas vai. Pala nele. Lero, lero. Lero. Critical Fale. Pô, finalmente. Finalmente funcionou esse nosso favor. Ah, ok. É, não é só com a gente. Ah, tá. Ficou de overwatch. Dois miles o menor. Ué, você não consegue usar... Tua arma... Tua arma secundária, por quê? Ah, deve ser que o cara não tá no alcance ou você tá em melee com o carinha aí. Não vai conseguir bater nele. Bate lá, Ranger. Ah, vai ficar de frente aí. Beleza. Você aqui bate também. Aí, ó. Quem disse que não? Aí, ó. Ó, Vitor. Ó. A sorte virando. A nosso favor. Não fala, não. Só que não fala. Ela tá virando, mas ela pode ficar chateada e ir embora de vez. Ah, dá pra dar tipo de... De... De besta aí. Eu vou ter que me atirar ali? Ou o senhor está se referindo a outra besta? Sacanapuça serviu? Sacanagem. Botar aí o camarada aqui de couve. Que, né? Que tem uns dois arqueiros. Ah, pra mim ele ia atirar no cunhinho com o cara que tava de couve. Ah, botar vocês um pouco pra frente, né? Seria bom se eu conseguisse atingir você. Mas eu acho que não vai rolar, não. Mas é o seguinte. Tu tá de overwatch aí? Eu fico de overwatch aqui. Pronto. Tá todo mundo de overwatch nessa merda agora. Tem alguém... Não, não dá pra curar, não dá pra fazer nada. Não dá. É... Tu pode andar com ela, tipo assim, que se ela tomar o tiro, provavelmente não deve matar, que ela tem 65 pontos de vida. Verdade. E vai tirar o overwatch do cara, né? É, mas o único que faria algum sentido perder o overwatch é pra... Você já tá podendo usar já o ricochete? Acho que ainda não, né? É, vou botar ela aqui, que se for o caso eu coloco ela aqui atrás e tento dar um tiro de flecha no cara. Errou, Vitor. Aí. Ficou medo à toa, rapaz. É, tá vendo? Aqui... Aqui é certo. Aí tá, pode ser. Aqui é certo? Aqui é certo também. Pode ser aí, vai. Aqui é certo. Cada que é pouco vamos começar a correr pra... Pra... Pra escolher, não é mesmo? Run to the hills. Rapaz. E quanto é que é um tiro normal? Quanto que tira aqui? Base 103. E esse aqui? 98. Não, é o tiro normal. E quando que a gente vai dar esse tiro normal? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Que boa, rapaz. Episódio bom, episódio da porrada, episódio do cacete. Não é? Episódio do tiro, episódio do Critical Failure do amiguinho seguido do nosso Critical Failure. Não é? É isso aí que é bom, rapaz. É isso aí que é bom. Promissor. Rapaz, se começamos apanhando, revertemos a maré da porrada. É isso aí. É isso aí. Coisa que a gente não faz no Vampire. É, lá a gente começa apanhando e termina apanhando também. Termina pedindo, pelo amor de Deus, para. Mas é isso aí. Você que tá aí, tá curtindo, tá se divertindo, deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Por favor. Diz pra gente o que que tá achando, o que que não tá achando. Você que chegou até o final do episódio, você é o melhor que nós temos e o Mancha vai mandar os retângulos aí, enquanto eu vou ligando o Del Rey. Conte pra gente o que você está achando, que enquanto a gente grava esse episódio, nem o primeiro foi ao ar ainda. Então, como é que a gente vai saber como é que tá a situação? Não é? Clicando no meu retângulo, então, pra ver o próximo episódio. E a gente vai gravar antes do ia ao ar também, o primeiro. Retângulo do Mito, pra ver o que a gente tem feito de mais novo. Isso aí. Vambora, velho. Vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.